Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sofraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito E ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa em nome Só pra me encontrar Não posso contrá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito E ousado amor de Deus Que amor é esse? Inimigo Inimigo eu fui Mas tu pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Não tinha valor Mas tu entregou comigo Tu tens sido Tu tens sido tão, tão bom Riga suas mãos E declara isso com todo o seu coração Oh, impressionante, infinito E ousado amor de Deus E ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa em nome E só pra me encontrar E só pra me encontrar Não posso contrá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito E ousado amor de Deus Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras pra me encontrar Trastos para soltas, escala montanhas Pra me encontrar Derruba a buraca, destrói as mentiras Pra me encontrar O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventas e horas que soco pra me encontrar Não posso comprar o que nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Com salvo amor, com salvo amor Infinito, infinito amor, com salvo amor Traz-nos Traz-nos para as outras Escalar montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-nos Traz-nos para as outras Escalar montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Traz-nos para as outras Impressionante, infinito E ousar o amor de Deus Com o que deixa a cor, mesa e nome Só pra me encontrar Não posso cumprá-la Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito E ousar Traz-nos para as sombras Escalar montanhas pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Pra me encontrar Traz-nos para as sombras Escalar montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Vem nos encontrar Vem nos encontrar nessa noite Vem nos encontrar nessa noite Como eu amo, como eu amo, como eu amo Quando você me atrai Quando você vem ao meu encontro Destrói as muralhas Destrói as muralhas, Deus As muralhas do meu coração As muralhas dos nossos corações Destrói as mentiras Oh, vem nos encontrar, Pai Vem nos encontrar Nós queremos mais Nós queremos mais Nós queremos mais O Teu amor Pulsando em nossos corações Não nos deixe estar presos a mentiras Vem com muita fúria, Senhor Venha com fúria Destruir as muralhas Derrubar as mentiras Vem com fúria, Senhor Vem com fúria Escalando as montanhas Escalando as montanhas Saltando sobre os montes movies Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Seus olhos são tão lindos, Deus Os seus olhos são tão lindos, Deus A sua voz é tão poderosa, Pai A sua voz quebra os grilhões A sua voz quebra os cedros do Líbano, Deus A sua voz, o seu coração é tão lindo, Deus Por isso nós só queremos ver a Tua face Por isso nós só queremos contemplar o Teu coração Oh, aquele que habita no meio dos louvores Aquele que fez os céus e a terra está aqui, está aqui Está aqui Você pode senti-lo, você pode ouvi-lo Eu posso, eu sei que você pode Deixe-lhe manifestar o amor dEle em Teu coração O ousado amor que te tira do medo Que te tira da depressão Que te tira das mentiras Só se dispõe a ir até Ele e se entregar E se entregar E se entregar Oh Oh Invencionante Infinito Deus O amor De Deus Oh Que deixas Noventa e nove Só pra me Encontrar Não posso comprar Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh Impressionante Infinito E ousado Amor De Deus Oh Que deixas Noventa e nove Se uma Se perdeu Não posso Comprar Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh Impressionante Infinito Infinito E ousado Amor De Deus E Mediante Mediante a tudo isso que cantamos pra você, Deus Nós queremos Nós queremos Declarar Que nós só queremos ver você Nós só queremos olhar em tua fase Nós queremos ter mais e mais intimidade com teu coração, Jesus Vem sobre nós Vem sobre nós Sim, quero sentir Suas afeições por mim Não preciso Não preciso me esconder Oh Não Não Preciso mais temer Não Preciso mais temer O véu já se rasgou O véu já se rasgou O caminho você trilhou Para me aproximar de ti E poder te contemplar E poder te contemplar Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu percebo Eu percebo algo diferente em mim Quando eu te contendo Eu me torno cada vez mais Mediante a ti Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente em mim Quando eu te contendo Eu me torno cada vez mais Semelhante a ti Jesus Só quero ver você Só quero, 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 só quero ver você Eu só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostar O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se trocar? O que é que os anjos veem, que os mostra nessa noite o que é? O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na Tua face, Deus Jesus, Jesus Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Me leva Me leva Me leva A charla do trono Mostra Tua beleza Eu quero ver Tua face, Deus Me leva Me leva A charla do trono Mostra Tua beleza Eu quero ver Tua face, Deus Me leva A charla do trono Mostra Tua beleza Eu quero ver Tua face, Deus Me leva A charla do trono Mostra Tua beleza Mostra Tua beleza Mostra Tua beleza Eu quero ver Lindo és Lindo, 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 lindo és Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu Te dou Meu Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu Te dou Meu Jesus Meu Jesus Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu Te dou Jesus Declare que Ele é lindo Declare que Ele é lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Então me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Eu quero ver Tua face Me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Eu quero ver Tua paz Só quero ver você Só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero Só quero Só quero, só quero O que é, o que é que os anjos veem Que os fazem se mostrar Abre os nossos olhos espirituais Abre os nossos olhos espirituais, abre O que é que os anjos veem Que os fazem se mostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que eu quero ver O que é que os anjos veem Que os fazem se mostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se trouxar O que é que os anjos vêm? Cantamos isso com toda a intensidade do nosso coração O que é que os anjos vêm? Que os fazem se trouxar O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face do meu Criador Celebre com palmas, cante isso a Ele Eu quero olhar na face do meu Criador 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 Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Tua face Tua face O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar Não faz sentido se a gente não ver isso O que é que os anjos veem O que é que os anjos veem O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem que os anjos veem Que é e que há de vir Dia e noite Eles declaram que Ele é santo Santo, 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 santo E nós vamos nos unir com os anjos agora E cantar um cântico espontâneo Que Ele é santo, 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 santo Cantamos com os anjos, Deus Santo Santo, santo, santo É o Senhor Que é, que é e há de vir Cantamos, cantamos Santo, santo, santo É o Senhor Que é, que é e há de vir Santo, santo Santo, santo, santo É o Senhor Que é, que é e há de vir Ele é santo, Ele é puro, Ele é digno Santo, santo, santo Santo é o Senhor Que é, que é e há de vir Santo, santo, santo É o Senhor Que é, que é e há de vir Pega a sua voz mais alto que você puder Cante Santo, santo, santo É o Senhor Que é, que é e há de vir Maravilha os nossos olhos e eu Santo, santo, santo É o Senhor Que é, que é e há de vir Oh, oh, oh Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Que é, que Ele é difícil Santo, Santo, Santo é o Senhor Que é, que era e que há de mim Ele é Santo, Santo é o Senhor Inteiramente coberto de olhos Por dentro e por fora E dia e noite repetem Sem parar Um dia eu perguntei pra Deus Por que os anjos cantam Dia e noite sem cessar Isso é uma ideia incabível pra mim Eu não entendo Dia e noite sem parar que você é santo Como assim eu vou pro céu E eu vou também ficar dia e noite Cantando que você é santo Eu não estou entendendo Qual é o propósito Senhor Então Eu recebi uma resposta do céu E o Senhor me disse que Quando os anjos olham pra beleza dEle Pros movimentos dEle Pras cores dEle É a única resposta que eles conseguem dar Isso não é uma prisão Isso não é uma prisão Na verdade Eles estão ali Fixos no olhar de Deus E eles não conseguem dar uma outra resposta ao Senhor Eles não conseguem dar uma outra resposta ao sorriso de Jesus Aos movimentos dEle Aquilo que Ele faz Aquilo Quando Ele respira Quando Ele transpira Eles não conseguem A única resposta que eles conseguem dar é santo E quando eles terminam de cantar essa frase Eles respiram novamente Santo 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 Porque eles não conseguem parar Isso está no DNA deles Eles não conseguem parar Sabe queridos Talvez nas línguas celestiais Existam mais adjetivos Existem outras palavras Mais substantivos Eu não sei Talvez sim Talvez quando nós estivermos lá também Nós vamos compreender o que os anjos dizem Quando eles falam santo Eles são atraídos pela beleza de Deus Eu sei, eu sei E dia e noite eles são maravilhados Diante da plenitude que há no trono de Deus Diante da plenitude que há na glória de Deus E sabe Eu sei que hoje eu conheço Ele em partes E não em sua totalidade A palavra diz Mas eu viverei todos os dias na minha vida Para conhecer Ele mais Para correspondê-Lo com a minha voz Para correspondê-Lo com o meu louvor E com a minha adoração Desejando ver aquilo que os anjos veem Desejando olhar na face dEle E contemplar E assim ser atraído Sabe queridos Nós não podemos nos cansar Até que nós vejamos aquilo que os anjos veem Talvez nós não vamos ver aquilo Em sua completude Em sua totalidade Mas só um vislumbre já está suficiente Sabe Só um pouquinho da glória de Deus E nós nunca mais seremos os mesmos Nós não podemos nos cansar igreja É um tempo que o Senhor está derramando Mais a sua glória sobre o Brasil É um tempo que o Senhor está atraindo A igreja brasileira E nós precisamos corresponder A essa atração E nós precisamos corresponder A realidade do amor de Deus Do amor de Deus A adoração no céu É centrada totalmente em Deus No Deus que surpreendeu até os anjos Quando se tornou homem E ainda além disso Como homem Humilhou-se até a morte E morte de cruz Um Deus totalmente santo Um Deus totalmente puro Em todas as suas ações Um Deus totalmente puro Em todas as suas motivações Que tem a melhor adoração do céu Que tem a melhor reverência Ele tem a mais digna reverência Que alguém pode receber Não é uma reverência Quando o presidente passa E os soldados batem a marcha Não, ele tem anjos Que o adoram dia e noite E sabe queridos Os anjos tem olhos Os seres viventes Tem olhos por todos os lados do corpo A palavra diz Porque eles não querem perder Por um segundo Aquilo que eles estão vendo Eles querem contemplar o Senhor Literalmente Em todos os ângulos Em todo o redor do seu corpo Eles querem ver Jesus E sabe Eu não sei qual é o seu desejo Mas o meu desejo É ver Jesus Meu coração queima Em ver Jesus Em saber que eu posso ver A glória dele Em saber que eu posso olhar Porque isso está disponível Para nós Isso está disponível Para mim e para você Nós podemos ver Jesus Aquele que crê Ver a glória de Deus E esse Deus Não nos decepciona Muitas vezes eu pergunto Para Deus Você tem tudo Você tem a melhor adoração Você tem o melhor ambiente Eu não compreendo Eu não compreendo Você tem tudo de melhor Mas você escolheu me formar Ele te escolheu Formar você Ele escolheu formar você Ele escolheu Formar os seres humanos Fracos Falhos Volúveis E tantas vezes Rebelde Por que? Queridos Há um propósito Na existência E nós não podemos perder O nosso propósito Existencial de vista Nós somos criados Para o louvor E para a glória De Deus Nós somos criados Para amá-lo E para ser amados Tão somente Mas tantas vezes Nós vivemos Esquecendo dessa realidade E nos prendemos em nós E nos prendemos a essa vida E nos esquecemos Que a palavra diz Que aquele que fizer de tudo Para garantir a sua vida Nessa vida Vai perder a vida Noutra vida E aquele que perder a vida Nesta vida Por amor de mim Ganhará uma vida eterna Nós esquecemos Dessa realidade Nós precisamos voltar Para os fundamentos Que foi lançado Pelo próprio Deus Nós precisamos Compreender Eu sei que muitos teólogos Explicam isso De Deus Ter formado a gente Ele não queria Só os anjos Mas ele queria os seres humanos Mas mesmo tendo toda Toda explicação do mundo Que os melhores professores Eu ainda não compreendo Um Deus que é tão grandioso Um Deus que é tão poderoso Um Deus que é santo Ele é grande Tão maravilhoso Escolheu se esvaziar De sua glória E sabe queridos Esse Deus que tem tudo Que criou Todas as coisas com perfeição Ele vem a nós Ele vem a nós Todos os dias Nos perseguir Com seu amor Todos os dias Ele vem Atrair os nossos corações Um Deus que deixa As noventa e nove Ovelhas Se preciso for Para ir atrás de mim Atrás de você E sabe Ele não fez isso Somente na cruz Ele continua fazendo Até hoje Todos os dias Ele arruma algo Para atrair os nossos corações Ele coloca algo No nosso caminho Para que nós possamos ouvi-lo Porque Ele nos ama E isso basta O amor A fidelidade A bondade Faz parte Do caráter De Deus E isso me constrange Porque eu não mereço Esse amor Eu não mereço Esse amor Eu não mereço Esse amor Eu não mereço Estar aqui Porque isso é graça Favor Que eu não mereço Nós começamos falando De um Deus santo Nós lemos em Apocalipse 4 Que Ele é digno de adoração Que Ele tem a melhor adoração E se nós nos aprofundarmos Mais em Apocalipse A visão que João relatou Sobre o céu Nós vamos ver muito mais Coisas maravilhosas Sobre Deus Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é precioso Ele é rodeado De pedras preciosas Mas um Deus Um Deus que é santo Um Deus que é poderoso Ele nos fez E nós precisamos Voltar Ao nosso princípio Voltar ao propósito existencial Se reconectar Com o nosso propósito existencial Nós somos chamados Para adorar Nós somos chamados Para amá-lo E ser amados por Ele E Ele é tão bom Que deixou tantas promessas Para nós Nós temos tantas promessas Que não cabem Em nosso coração Tantas vezes Em nossa mente Mas sabe qual é a maior promessa Que Ele nunca nos deixaria A promessa que Ele nos formou Porque nos ama Se nós formos ler lá em Gênesis Ele vinha toda a viração do dia Se relacionar Com seus filhos Com Adão Com Eva E esse continua sendo O desejo de Deus Para com a sua igreja E esse continua sendo O desejo de Deus Para comigo Para com você Esse é o único desejo de Deus E muitas vezes Nós temos perdido Isso de vista Porque nós estamos Em busca de tantas coisas De tantas outras coisas E nos esquecemos Do principal Do nosso relacionamento E da nossa intimidade Com o Senhor A obra redentora Foi a mais elevada Perfeição e manifestação Do amor De Deus Esse plano que estava oculto Até mesmo Para os anjos Que adoram a Ele Dia e noite Foi revelado Na encarnação Do perfeito sacrifício Jesus Cristo Ao manifestar O seu amor Através do sacrifício Deus Expressou O seu desejo Por um relacionamento Íntimo Com sua criação Seu desejo De compartilhar O que Ele é O que Ele tem E o que Ele quer fazer Em nós E através de nós Em Cristo Nós fomos feitos Filhos Em Cristo Nós fomos feitos Um com Deus Um com aquele Que habita nos lugares Celestiais Um com aquele Que é suficiente Nele mesmo Sabe A palavra diz Que Ele é suficiente Um dia eu ouvi Alguém falando Que Deus nos criou Porque uma das características Dele é a solidão Eu falei Meu Deus Não Essa pessoa não está Falando isso Porque a palavra Nos mostra Que Ele é suficiente Nele mesmo Ele não precisa De nada E de ninguém Porque Ele é eterno Porque Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Aleluia Mas Ele escolheu Mesmo assim Me formar Ele escolheu Mesmo assim Te formar Porque Ele quer Os nossos corações Porque Ele ama O som da nossa voz Porque Ele ama Os nossos pensamentos Porque Ele ama Ele ama Ele ama O nosso coração E eu não compreendo Eu continuo Não compreendendo Um Deus majestoso Que acredita em mim Até o fim Independente daquilo Que eu faço Ou deixo de fazer Ele continuará Acreditando em mim Até o meu último Suspiro de vida Ele não colocou Condições no amor Dele Quando Ele me criou E quando Ele criou você Ele olhou pra nós E tão somente Pensou E expressou Sobre essa criação O meu amor Será incondicional Esse amor Não aumentará Com os acertos Dele Mas também Não diminuirá Com os erros Dele É um amor Incondicional Deus não colocou Condições No amor Dele Por mim Você E por Ele ser Deus Ele poderia Colocar sim Ele poderia Colocar condições Ué Ele é Deus Pecou Vai pro inferno Errou Vai pra um lugar Ruim Mas não Ele sempre Está nos atraindo Com os olhos De amor Porque Ele é Um Deus Gracioso E a graça Faz parte Do seu caráter A graça Faz parte Do seu caráter E isso é Imutável Não há sombra De variação Alguma em Deus Ele é Ele era E Ele sempre Será o mesmo Deus E nós precisamos Estar fundamentados Nessa realidade Nós precisamos Estar fundamentados Na realidade Do amor De Deus É impossível Não amar E não corresponder A esse Deus Que trabalha Em favor Daqueles Que nele Esperam Cara Se nós Lemos a Bíblia De Gênesis Apocalipse Nós vemos um Deus Que se diminuiu Pra estar conosco Um Deus Que sempre Faz algo Pra nos aproximar Dele Eu confesso Eu ainda Não compreendi Sabe A Bíblia inteira Se vocês quiserem Sentar Deitar Só por favor Deixe esse ambiente Aqui De luz apagada Eu quero que vocês Continuem nesse Espírito de adoração É algo rápido Mas é algo Que vem do coração De Deus A Bíblia inteira Nos mostra Histórias lindas De amor de Deus Para com o homem Nós podemos pegar A história de Moisés De Davi E tantos outros homens Porque Nosso Deus Ele tem tantas Coisas maravilhosas Pra nos ensinar Mas uma história Que tem pulsado Muito em meu coração É quando Pedro Encontra Com Jesus Sabe Agora eu quero Convidar você Comigo A abrir a sua Bíblia Em Lucas 22 31 ou 34 Nós vamos dar Uma passeada Aqui Na Bíblia Vai ser uma coisa Rápida Mas O Senhor Vai ministrar Os nossos corações Lucas 22 31 ao 34 Diz Então o Senhor Disse a Simão Senhor disse Simão, Simão Satanás pediu Para peneirar Cada um de vocês Como trigo Contudo Supliquei Em oração Por vocês Simão Para que sua fé Não vacile Portanto Quando estiver Se arrependido E voltar para mim Fortaleça Seus irmãos Pedro disse Senhor Eu estou pronto A ir para a prisão Até morrer ao seu lado Jesus porém Respondeu Pedro Vou lhe dizer uma coisa Hoje Antes que o galo cante Você negará Três vezes Que me conhece Agora pula lá Para o 54 ao 62 Nesse mesmo capítulo Então Eles o prenderam Prenderam Jesus E o levaram A casa do sumo sacerdote Pedro seguiu De longe Os guardas Acenderam uma fogueira No meio Do pátio E sentaram-se em volta E Pedro sentou-se Com eles Uma criada Notou a luz Da fogueira E começou A olhar Fixamente Para ele Por fim Disse Este homem Era um dos seguidores De Jesus Mas Pedro Negou Dizendo Mulher Eu nem o conheço Pouco depois O homem Olhou para ele E disse Você também É um deles Não sou Retrocou Pedro Cerca de uma hora Mais tarde Outro homem Afirmou Com certeza Esse aí Também estava Com ele Pois também É Galileu Pedro porém Respondeu Homem Eu não sei Do que você Está falando E no mesmo instante O galo cantou Então o senhor Se voltou E olhou Para Pedro E Pedro Se lembrou Das palavras dele Hoje Antes Que o galo Cante Você me negará Três vezes Eu quero que vocês Vão comigo Para João Capítulo 21 Do 1 ao 17 Nós vamos continuar Essa história Mas com outro rumo Que ela tomou Depois disso Jesus apareceu Novamente A seus discípulos Junto ao mar De Tiberias Foi assim que aconteceu Estavam ali Simão Pedro Tomé Apelidado de Gêmeo Natanael De Caná Da Galileia E os filhos De Zebedeu E outros discípulos Simão Pedro Disse Vou pescar Nós também Vamos Disseram os outros Assim entraram No barco E foram Mas não pegaram Coisa alguma A noite toda Ao amanhecer Jesus estava Na praia Mas os discípulos Não o reconheceram Ele perguntou Filhos Por acaso Por acaso Por acaso Você tem peixe Para comer Essa bíblia Que eu estou lendo É a nova versão Transformada Talvez todos Não tenham Mas Espero que vocês Compreidam Ao amanhecer Jesus estava Na praia Mas Eu parei aqui Então ele disse Lancem a rede Para o lado Direito do barco E pegarão Fizeram assim E não conseguiram Recolher a rede De tão cheia De peixe Que estava O discípulo A quem Jesus Amava Disse a Pedro É o Senhor Quando Simão Pedro Ouviu que era o Senhor Vestiu a capa Pois havia removido Para trabalhar E saltou na água Os outros Ficaram no barco E puxaram a praia Até a praia A rede Carregada de peixes Pois estavam Apenas uns 90 metros De distância Quando chegaram Encontraram Um braseiro No qual havia Um peixe E um pão Jesus disse Tragam alguns dos peixes Que vocês Acabaram de pegar Simão Pedro Entrou no barco E arrastou o rede Para a praia Havia mais de Havia 153 Peixes grandes E no entanto A rede não arrebentou Venham comer Disse Jesus Nenhum dos discípulos Tinha coragem De perguntar Quem é você Pois sabiam bem Que era o Senhor Então Jesus Lhe serviu o pão E o peixe Pois a terceira vez Que Jesus apareceu A seus discípulos Depois de Resultar dos mortos Depois da refeição Jesus perguntou A Simão Pedro Simão filho de João Você me ama Mais do que esses Sim Senhor Respondeu Pedro O Senhor sabe Que eu amo Então alimente Meus cordeiros Disse Jesus Jesus repetiu A pergunta Simão filho de João Você me ama Sim Senhor Disse Pedro O Senhor sabe Que eu amo Então cuide Das minhas ovelhas Disse Jesus Pela terceira vez Ele perguntou Simão filho de João Você me ama Pedro ficou triste Porque fez a pergunta Pela terceira vez E disse O Senhor sabe De todas as coisas Então Jesus disse Mais uma vez Então Alimente as minhas ovelhas Eu fico Imaginando Como deve ter sido Aquele encontro Com Pedro Pedro devia estar eufórico Com aquele jeito Que nós Vemos na palavra Em toda a sua Trajetória de vida Ele negou Jesus E a palavra é clara Em dizer Que aquele que me negar Diante dos homens Eu negarei Diante do Pai Ele chorou Amargamente E eu penso que Quando ele viu Jesus Ele deve ter falado Cara é hora De eu me humilhar É hora De eu me humilhar De eu me prostrar De eu me lançar Os pés dele De prantear Talvez na cabeça dele Poderia passar Pensamentos do tipo Ele vai me repreender Como me repreendeu Quando disse Aquela vez Que eu falei pra ele Que não era pra ele Pra cruz E ele disse Arreda-te de mim Satanás Porque você discerne Das coisas dos homens E não das coisas de Deus Talvez muitas coisas Passaram na cabeça dele Cara Como que vai ser Imagina o peso De acusação Que esse cara carregava A tristeza Que ele carregava Porque a Bíblia É clara em nos mostrar Que ele tinha voltado A sua velha vida De pescador De peixes E não de homens Então quando ele viu Jesus A Bíblia nos mostra Que ele foi o único A assaltar do barco Em encontro de Jesus Porque ele estava desesperado Ele precisava ouvir A voz de Deus Ele precisava Do perdão de Deus Mas sabe queridos Não foi nada disso Que aconteceu Jesus estava na praia Com peixe assado E um pão fresquinho Esperando Pedro Para eles conversarem Sabe Ele é bom Ele é amoroso E a bondade E o amor dele Que nos atraia Vocês estão conseguindo Compreender Que nós começamos Falando de um Deus Tão majestoso Nós estamos aqui agora Falando de um Deus Que foi negado Por um amigo Que caminhou com ele Alguns anos Vindo até a praia Assando um peixe E um pão Comendo com Pedro Sabe Talvez Você está aqui E você tem negado Jesus Com as suas atitudes Mas sabe queridos Não se sinta pesado Por isso Ele levou sobre si O nosso peso E sobre nós Ele colocou O seu fardo O seu jugo Que é leve E que é suave Porque ele ama Os seus filhos Sabe O que ele está esperando Muitas vezes É que você vá Ao encontro dele Porque talvez você Está pensando Eu preciso me martirizar Para ele me aceitar Eu vou entrar em 50 Frentes de trabalho Da igreja Porque eu preciso Fazer algo Para ele me aceitar Eu preciso fazer coisas Para esconder meus erros E minhas falhas de caráter Eu preciso Abrafar a minha dor De não sentir aceito Por Deus De alguma forma E quantas vezes Nós fazemos isso E esquecemos Que foi ele Que nos criou E que ele Compreende o nosso processo E que ele Nos assiste de perto Quantas vezes Agimos assim Quando na verdade Jesus está Sentado na mesa Com o pão E o peixe Esperando Nós nos assentarmos Com ele E ouvimos O som da voz dele Nos perguntando Você me ama? Você me ama? Então cuide das minhas ovelhas Sabe? Quando ele fala Cuide das minhas ovelhas É porque ele não quer mostrar Somente o amor dele Por nós Mas ele quer mostrar Que ele acredita em nós E por isso ele fala Cuide das minhas ovelhas O amor de Deus Vai muito além Tão somente De uma aceitação Ele também acredita em nós Sabe queridos Muitas vezes Nós agimos assim Sabe? Quando vai aquela visita Na nossa casa Que a gente fala Preciso arrumar Porque se eu não arrumar Minha casa Nem vem aqui Que está uma bagunça Eu não quero Que você entre na minha casa Está uma bagunça Você vai olhar E você vai rir de mim Ou você vai Embora falando para os outros Que eu sou desorganizado Ou desorganizada Eu particularmente Não gosto que ninguém Entre no meu quarto Para contar uma bagunça Mas Muitas vezes Nós fazemos isso Com Jesus Jesus Está uma bagunça Minha vida Está uma bagunça Tudo isso Quando Jesus Está batendo a porta Porque sabe Jesus Ele olha Para a nossa bagunça Com outro olhar Sabe o que ele quer Fazer comigo Com você Ele quer se assentar Nessa bagunça E organizar ela com a gente Ele quer se assentar No quarto Que está bagunçado Da sua vida Ele quer organizar Ele junto com você Porque ele é amigo Ele é pai Eu sei que a religião Tem colocado muitas coisas Em nossa mente Muitas falsas verdades Nós acreditamos Nós não questionamos Muitas vezes nós aprendemos Coisas sobre Deus Que não são sobre ele São sobre o homem Uau Deus castiga Oh Deus faz isso Nós viemos com uma cultura Do mundo E depois passamos por algumas coisas Também Dentro do âmbito Eclesiástico Igreja Enfim E nós acabamos pegando Coisas das pessoas Mas sabe Deus Ele quer se revelar A nós Da maneira que ele realmente é Sabe Quando a gente Vai entender Que esse Deus Que nós falamos Que é santo Que ele é adorado Ele está aqui Com pão E um peixe assado Com uma mesa posta Esperando para que você Vá até ele Sentar e comer com ele Ele quer nos alimentar Sabe Ele manifestou Um desejo Íntimo De se relacionar Com o homem Quando ele desceu Quando ele Se esvaiu Da sua glória Para estar conosco E sabe queridos Quanto mais profundo Nós vamos Mais nós vemos A beleza de Deus Há um tempo Eu vejo Eu vejo o rio Tietê Eu vejo a marginal Cheia de carro E só preciso disso Para que Eu esteja com Meu coração Descansado Eu só preciso disso Para encher meu tanque Só que Um dia um amigo meu Me chamou Para fazer um mergulho E eu fui com ele E a gente alugou Os pés de patos E as coisas E a gente foi indo E eu lembro Que quanto mais eu ia Mais eu via Um peixe diferente Uma cor de peixe diferente Aí eu mergulhei E quando eu mergulhei Eu vi os corais E quanto mais fundo eu via Eu vi algumas espécies De peixes que ficam Embaixo da pedra Quanto mais fundo Mais beleza E esse é o nosso Deus Ele é como o mar Talvez queridos Você Amém Quer aplaudir? Aplaudir Ele é bom E talvez Você vai viver A sua vida inteira Olhando Deus de longe Posso falar Você não vai para o inferno Porque você aceitou Mas Existem aqueles Que são desesperados Em fundo Na presença dele Existem aqueles Que não vão querer Estar aqui na terra Simplesmente Contemplando A beleza de Deus Mas eles vão querer Adentrar A beleza de Deus Eles vão querer Acessar o coração de Deus Eles vão querer Encontrar as belezas Que existem Na profundidade Do amor de Deus É isso que Deus Espera de nós Seus filhos É chegado um tempo novo Na igreja do Brasil Sabe que Jesus Está voltando Ele está voltando Nós vemos os sinais As coisas estão acontecendo E os sinais Não são como antes Cada vez mais As coisas estão acontecendo Sabe E ele quer levantar Um povo Que vá fundo No amor dele Ele quer levantar Um povo Que não se conforma Em ser um crente Domingueiro Ele quer levantar Um povo Que não se conforma Em ser um líder Somente Ele quer levantar Um povo Que não se conforma Em participar De um ministério Ou ter um título Ele quer levantar Um povo Que de fato É apaixonado Pelo coração dele É isso que ele quer Ah, eu amo Deus Eu amo Deus Eu quero a presença dele Eu quero Jesus Sabe Não importam os títulos Não importa nada Ele só quer o nosso coração Sabe Uma vez eu ouvi Uma frase tão forte Que mexeu muito comigo Que eu posso Ter nascido na igreja Entre aspas Que eu posso crescer na igreja Que eu posso Ficar adulto na igreja Casar na igreja Ser batizado na igreja Morrer na igreja E acordar no inferno Sabe queridos A gente não pode Simplesmente estar acomodados Com a nossa vidinha Nós precisamos ir mais fundo Porque há preciosidades nisso Sabe Nós precisamos ir até ele Vocês estão compreendendo Que ele já veio até nós Agora nós precisamos ir até ele É isso É isso que nós não entendemos Nós queremos Deus faça algo Faça algo Faça algo E nós esquecemos Que é somente até ele Porque a palavra diz Buscai o meu reino E a minha justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Nós precisamos ter paixão por Deus Nós precisamos ter paixão por Jesus Nós precisamos ter o coração Incendiado de amor por ele E como isso Como isso Sabe Muitas pessoas Às vezes podem estar aí Perguntando Mas eu quero ser Cara Se você quer ser Isso já é um grande passo Porque ele som dos nossos corações Ele vê o desejo Que há em nós Sabe Deus ele quer pessoas Que se entregam Sabe Que muitas vezes Deixam os seus smartphones As suas coisas de lado Para se conectar com ele Nós participamos Hoje Nós vivemos em uma geração Do fast food É tudo muito rápido Cara Liguei na pizzaria Demorou 10 minutos Para entregar Para mim a pizza Eu já vou ligar reclamando Eu quero cancelar a pizza Acabou o meu 3G Eu vou ali e coloco de novo Eu tenho 3G 4G de novo Eu posto uma foto muito rápido É tudo muito rápido Sabe A tecnologia nos ensina Essa rapidez Nós somos muito rápidos É muito fácil Postar um vídeo na internet Hoje A gente entra na internet Cada um da sua opinião Que é tão fácil falar E daí ele já está ali Só que muitas vezes Nós atribuímos isso a Deus Eu sei que é um desafio Muito grande nesses dias De ser como Maria Em uma geração de Marta É um desafio muito grande Mas queridos Deus nos chamou E nos levantou No momento certo Na época certa Deus te criou Para essa época Ele te formou Para essa época Ele sonhou com você Nesta época Porque Ele sabia Que você ia conseguir Corresponder Aquilo que Ele pediu De você Nosso Deus é sábio E sabe Nós precisamos romper Com isso que está acontecendo E porque isso acontece Tantas vezes De nós não pararmos Cara, eu preciso Responder Eu preciso fazer Nós acabamos nos perdendo E nós nos esquecemos De quem nós somos Nós nos esquecemos De quem nós somos Para Ele De quem Ele é Para nós Então nós começamos A vestir a identidade De tudo Aquilo que não é Do Senhor Sabe A nossa identidade De filhos De pessoas Que foram geradas Para adorar Criadas Para amar A Deus E ser amados Por Ele Pessoas Que foram criadas Para se relacionar Com Ele Com o cabeça Da igreja O qual é Cristo Só que muitas vezes Por viver essa vida De não nos Não pararmos Meditarmos na palavra Não deixamos Ele Ministrar em nosso coração Em silêncio Nós nos tornamos Tantas coisas Tantas coisas Menos filhos E aí que nós vemos Tantos jovens Tantas pessoas Doentes Porque Vestiram uma identidade Que não era dela E sabe Queridos Deus tem ministrado Muito sobre isso Se nós vamos ver A história de Davi Coisa rápida Ele Quando foi guerrear Com o gigante Golias Saúl falou pra ele Davi Eis aqui minha armadura Vista aí Minha espada Minha armadura Você precisa guerrear Com ela Mas Davi Vestiu aquela armadura E não ficou muito boa Nele A espada Ficou um pouco pesada Então ele escolheu Se despir De tudo isso Pra pegar suas roupinhas Mirradas E uma funda Com cinco pedrinhas E foi assim Que ele derrotou o gigante Sabe por quê? Porque Davi sabia Quem era Deus Ele sabia Quem ele era pra Deus E quem Deus era pra ele Vocês estão me entendendo? Muitas vezes Nós estamos vestindo Armaduras pesadas Armas que não são nossas E nós Levamos a nossa vida Com Deus De uma maneira pesada De uma maneira Tão regradinha Mas tão pesada Nós não saímos Do nosso lugar Porque nós estamos pesados Cara É tempo de nós Passarmos tempo com Jesus É tempo de nós Irmos fundo em quem ele é E assim nós tirarmos As armaduras dessa vida E vestirmos as armaduras Que são dele Aquilo que ele sonhou Pra mim E pra você Nós estamos falando De um Deus Que é santo Nós estamos falando De um Deus Que é puro Que nos ensina Sabe Que nos ama Ao ponto de nos ensinar Dia após dia E sabe qual o desejo De Deus Pra nós hoje Que nós Vamos mais fundo Que nós possamos Ir mais fundo nele Que nós possamos Conhecer a sua face E cara Eu sei que Isso pode parecer Tão óbvio Uau Mas ok Eu fui criado pra isso Mas nós Muitas vezes Não temos aplicado Essa realidade E sabe Eu não sei quantos aqui Mas cara Eu quero viver isso Eu quero marcar Minha geração Com isso Eu quero Que filhos Sejam levantados Dos quatro cantos Do Brasil Pra falar isso Que eu estou falando Sabe Pra viver Coisas que as pessoas Estão vivendo Pra viver o que eu estou vivendo Sabe Eu sei que aqui Existem pessoas Vivendo isso também Muitas pessoas Talvez até a igreja inteira Não sei Mas Deus Ele quer mais de nós Ele quer mais de nós Sabe Deus Ele quer ver Que no próximo carnaval Nenhum desses jovens Aí fora Sabe A palavra Sabe por que A palavra diz Que Essa geração Aguarda Ansiosa Com expectativa A manifestação Dos filhos De Deus E muitas vezes Nós temos Nos manifestado Como servos Nós vamos na rua Como servos Nós evangelizamos Como servos Sabe por que Nós não temos Nos portado Como filhos Sabe por que Muitas vezes Nós não temos Ganhado almas Para Jesus Por que Nós não temos Sido filhos Por que Nós não temos Passado tempo Com Jesus Por que Nós não temos Buscado em Conhecer a Jesus Por que Nós não Manifestamos a essência De Jesus Tantas vezes Sabe meu coração Fica quebrado Sim com isso Porque muitas vezes Eu me coloco Em posição de servo Sabe queridos Quando nós Andamos muito Com uma pessoa É normal A gente pegar O jeito dela A gente fala As mesmas gírias Cara Por isso Muitas vezes O mundo Não reconhece Ele em nós Porque nós Não temos Passado o tempo Que Ele quer Que nós passemos Com Ele E se lembre Aquilo Lembre-se Daquilo que Nós falamos Aqui No meio Dessa palavra Cara Ele tem O desejo Íntimo De se relacionar Comigo E com você Ele quer Impregnar O cheiro Dele em nós Ele quer Impregnar Em nós O cheiro A essência Dele Sabe Eu estava Conversando Com o pastor Gera E ele falou Cara Ele citou Uma frase Pregue Se necessário Use palavras Sabe E muitas Vezes Nós temos Feito Tantas Coisas Só que A nossa Vida Não está Exalando Jesus Sabe Queridos Só que O Senhor Nos ama Tanto Ao ponto De vir Aqui Assar um Peixe E um Pão E falar Vem aqui Eu quero Derramar Sobre você A minha Essência Eu quero Você Perto De mim Ele quer A gente Perto De Ele Sabe Eu quero Enfatizar Isso Novamente Um Deus Que é Santo Um Deus Que é Puro Um Deus Que é Grandioso Ele tem A adoração E a melhor Reverência Mas Ele Veio aqui Nessa noite Me encontrar Ele veio aqui Nessa noite Te encontrar Ele veio aqui Nessa noite Nos reconectar Com o nosso Propósito Existencial Nós não Podemos mais Perder tempo Nós não Podemos mais Perder tempo Eis já Que é chegado O reino dos céus Ele está Porta e bate Ele está Porta e bate E bem Aventurado Aqueles que Têm ouvido Para ouvir Aquilo que o Espírito Santo diz A igreja Nesses dias Ele está A porta Ele bate Ele vem Nós não Podemos perder Mais tempo Com as nossas Mazelas Muitas vezes Sabe Nós não Podemos perder Mais tempo Com o nosso Pecado Nós não Podemos perder Mais tempo Com as nossas Picoinhas Sabe Com os nossos Achismos É tempo Da gente Mergulhar E sabe Queridos Eu lembro Quando eu fiz Aquele mergulho Eu estava lá No fundo Eu falava Eu não quero Voltar Eu não quero Voltar daqui É tão lindo Essa realidade É tão lindo Ver isso puramente Essas cores Essa beleza Eu não quero Voltar à superfície Sabe Deus Ele quer Nos conduzir No coração Dele A um nível Que a gente Não volte mais À superfície Deus quer Conduzir A gente A um nível De profundidade Nele A qual a gente Nunca mais Vai sair de lá Quantos creem nisso? Eu creio E sabe Queridos Deus nos convida Nessa noite A rendermos O nosso coração A Ele Deixa Ele Te ministrar A Ele Deixa essas palavras Cravarem no seu coração Um Deus tão puro Um Deus tão santo Que fez tudo isso E continua fazendo Por nós Não há como Não corresponder A esse amor Não há como Não corresponder A esse amor Não há como Não declarar Que Ele é santo 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 Porque essas maravilhas Que Ele tem feito Em nossa vida Nos atraindo Dia após dia Mesmo com Os nossos erros Com a nossa Inconstância Com os nossos Fracassos Ele continua Vindo até nós Mas sabe O que Deus quer Que nós possamos Ir até Ele Como filhos Como filhos Que amam O seu Pai Como filhos Que estão desesperados Para ouvir A voz Do seu amado Como filhos Que estão desesperados E querem correr Ao encontro Nos braços do Pai Como um filho Que está perdido Em meio a multidão Desesperado Para encontrar o Pai E quando Ele encontra Ele vai correndo Ele vai correndo Para os braços Ele vai correndo Para os braços Ele vai correndo Ele é tão bom Ele é tão bom Ele é tão bom Jesus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Pai Esse é o nosso Abapai A mesa está posta Filho Existe Ele Jesus O peixe e o pão Você pode vir Ele não liga Que Ele tem a melhor adoração Ele não se importa com isso Porque Ele quer ouvir A sua adoração Ele quer ter intimidade Com você A mesa está posta Pode vir se alimentar Pode vir falar com Ele Tira esse peso Tira esse fardo Que o Deus Criador Levou sobre Ele Antes de eu falar Oh, tu tem sido tão, tão bom Para mim Deixa Ele falar com você Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e firme Deus há o amor de Deus E eu Como compreender esse amor? Inimigo eu fui Pois tu nos entregou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante e infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinito e ousado amor de Deus Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Quebra mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Quebra mentiras Quebra mentiras Pra me encontrar Traz luz Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba Derruba muralhas Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Quebra 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 mentiras Talvez você está aqui nessa noite E você se encontra Com uma daquelas pessoas Que foi citada aqui Sabe muitas vezes Você tem vivido a sua vida cristã Você tem vivido a sua rotina Mas você muitas vezes Não se sente aceito por Deus Muitas vezes você Se sente Com uma pessoa Que faz as coisas Em busca da aceitação Do amor de Deus Sabe talvez você Vê as pessoas Adorando a Deus E você olha E fala Cara eu queria ser assim Talvez alguma coisa Que você tem feito Na sua vida Que tem te deixado Pesado Cansado E você acha Muitas vezes Que o Senhor Não te aceita Por causa disso Sabe Talvez você É essa pessoa Que esqueceu Que o Senhor É tão puro Tão santo Tão grande Mas que Ele se esvaiu Da sua glória Para se conectar Com o homem Para abrir o caminho Até o coração Do Pai Sabe Talvez você Se martiriza Pelo seu passado Pelas suas dores Pelas suas desilusões Eu quero que você Fique com os olhos Fechados nessa hora Talvez é algo Que perturba O seu coração Dia e noite Mas como assim Sabe Eu Faço as coisas Para Deus E Nossa Eu até Tenho um horário De orar Eu tenho até Os números De capítulo Da Bíblia Que eu leio Por dia Mas eu não Consigo me sentir Aceito Sabe Deus Ele nos ama Tanto E eu falei Que quando Ele Olhou para nós Ele falou Sobre essa Criação Sobre os meus Filhos Que são a minha Imagem A minha semelhança Eu não Colocarei Condições Eles Terão Meu amor Incondicional Meu amor Por eles Não vai Diminuir Com os meus Erros Sabe por quê? Porque Deus Sabia Que nós Iríamos Sabe Ele quer Que nós Olhemos Para Ele Como Ele Deve ser Olhado Ele quer Que você Se olhe Ele quer Que você Olhe Para dentro De você Como Ele Te olha Chega Você não Pode mais Viver Aprisionado Nessas dores Você não Pode viver Mais aprisionado Nessa solidão Você não Pode estar Mais preso Nessa carência Em busca De suprir Essa carência Você faz Tantas coisas Sabe Ou você Vai lá Para o mundo E se Faz tantas Coisas Ou você Espera sempre Um abraço Alguém te Cumprimentar Ou você Sempre se Prende Emocionalmente As pessoas Mas sabe Eu quero Que você Entenda Que Deus Te conhece Deus Te conhece Ele nos Formou Para isso Para que Ele Pudesse Sondar os nossos Corações E ver os Caminhos Que existem Nele E assim Com a nossa Entrega E nossa Permissão Ele nos Guiar Pelas Tuas Veredas Eternas E sabe Eu quero Que todos Fiquem Com os olhos Fechados E eu quero Que você Que sente Isso Dê um passo De fé E levante Do seu lugar Porque nós Não estamos Aqui Para julgar Ninguém Nós estamos Aqui Porque nós Somos ministros De Deus E nós Queremos ver Pessoas Curadas Pessoas Restauradas Sabe Se você Sente Tudo isso Se coloque Em pé No seu lugar Sem medo O Senhor Ele quer Te libertar O Senhor Quer tirar Você Dessa dor Ele quer Tirar Você Dessa angústia Porque ele é um pai De amor Ele é um pai De amor Ele é um pai Que pagou um alto preço Por você Ele é um pai Que não escolheu Ficar ali na sua glória Parado Mas ele escolheu Criar alguém Que fosse a sua imagem Semelhança Para que ele pudesse Fazer um povo livre Um povo sarado Um sacerdócio real E assim fazer uma nação santa Um povo exclusivo Que tem o nome de Jesus Cristo Cravado nos corações E você é filho Você é filha Não há mais condenação Você é livre neste amor Porque Jesus viu esse passo de fé Que você deu a ele E sem fé é impossível Agradar a Deus E aquele que se aproxima de Deus Tem que crer que ele existe E que ele é galardoador Daqueles que o buscam Você é filho Você é filha E não há mais medo Sobre os seus ombros Porque sobre ele foi levado E sobre você é um jugo suave E um vardo leve E sobre você Para um amor incondicional Um amor radical Um amor disposto a derrubar muralhas Um amor que destrói as mentiras Um amor que se necessário Escalar as montanhas Um amor que se necessário Outras luzes, as sombras Ele é o pai de amor Ele é o pai de amor Você é livre Você é livre No amor de Deus Você é livre No amor de Deus Clame, clame Adore a ele Adore aquele que te criou Com o propósito de ser amado Onde amar você Traz luz para as sombras Jesus Cristo Traz luz para as sombras Escalar montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Histórias, mentiras Pra me encontrar Traz luz Traz luz para as sombras Escalar montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Quebra mentiras Pra me encontrar Traz luz Traz luz Traz luz Traz luz para as sombras Escalar montanhas Pra me encontrar Oh, derruba muralhas Derruba muralhas Quebra mentiras Traz luz para as sombras Oh, derruba muralhas Oh, derruba muralhas Oh, derruba muralhas Traz luz para as sombras Escalar montanhas Oh, derruba muralhas Escalar montanhas Oh, derruba muralhas Não posso cumprerem Não posso cumprerem Derruba muralhas Oh, derruba muralhas Oh, derruba muralhas Ele sempre Ele sempre destrói as mentiras Nem mereceu Será que você Será que você pode celebrar a Ele Que te deu vida Que te deu vida Que te deu vida Que sobrou sobre nós A sua vida Que hoje mudou a sua história Oh, Ele nos traz de volta A essência do primeiro amor Ele nos traz de volta Ele nos traz de volta A essência do seu coração Ele é tão bom 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 Ele é um Pai cheio de amor Ele é um Pai cheio de amor Ezequiel 47 A partir do versículo primeiro A Bíblia diz O homem me levou de volta Até a entrada do templo Debaixo da entrada Saia a água Que corria na direção do leste Pois o templo Dava frente para esse lado A água corria por baixo Do lado sul do templo Ao sul do altar Então o homem me fez sair Da área do templo Pelo portão norte Me levou Pelo lado de fora Até o portão que dá Para o leste Um riacho Saia do lado sul do portão Com a sua vara de medir O homem mediu 500 metros Na direção da correnteza Para o leste Ele me fez atravessar O riacho ali E a água chegou E a água chegou aos meus tornozelos Não podia atravessar Era fundo demais para ser atravessado A não ser anado Aí ele me disse Aí ele me disse Homem mortal Preste muita atenção Em tudo isso Então o homem me levou De novo para a margem Quando cheguei lá Vi que havia muitas árvores Nos dois lados Então ele me disse Esta água Corre para o leste E desce até o rio Jordão E até o mar morto Quando entra neste mar Ela faz com que a água Salgada do mar Vire água doce Em todo lugar Por onde esse rio passar Haverá todo tipo De animais E de peixes O rio Fará com que as águas Do mar morto Fiquem boas E ele trará Vida por onde passar Desde a fonte De Gedi Até a de Eglaim Haverá pescadores Na praia do mar E ali eles estenderão As suas redes Para secarem Haverá ali muito peixe E muitas espécies De peixes Como no mar Mediterrâneo Mas nos brejos E nos charcos A água não ficará boa Esta água servirá Para a produção de sal Nas duas margens do rio Crescerão árvores frutíferas De todo tipo As suas folhas Nunca murcharão E as árvores Nunca deixarão De dar frutas Darão frutas Novas Todos os meses Pois são regadas Pelo rio Que vem Do templo As frutas Servirão de alimento E as folhas De remédio O tema O tema desta conferência É Inconformados E o que Deus Ei Se prepara Para mergulhar 500 metros E mais 500 E mais 500 E mais 500 E mais 500 Até Chega lá E não Querer mais Subir Para A Superfície Se você É Se você é um daqueles Que quer isso Faz barulho Para o Senhor Queremos mergulhar Queremos mergulhar Aleluia Você sabe o que acontece Quando nós começamos a mergulhar de tal forma Na presença desse rio Que se chama Jesus Ei Nós paramos De vir à igreja Para sentir a presença dele Quando nós chegamos aqui É porque nós queremos Que ele Sinta A nossa presença Você sabe o que isso significa Significa Que a intimidade A comunhão O amor Que nós temos por ele É tão grande É tão grande Que ele diz Ei Vem Vem filho Vem Aleluia Celebre a presença do Pai Celebre 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 Isaías disse que Sabe quando a gente começa a andar com uma pessoa A gente começa a se parecer com ela A gente pega Aquele jeito dessa pessoa falar Dessa pessoa ser A Bíblia diz que quando Jesus foi Até João Batista para ser batizado A alegria do Pai era tão grande Pela presença do filho Que ele disse Este É o meu filho amado Em quem me comprasse As vezes nós Olhamos para um texto como esse E nós falamos assim Mas Foi Jesus Foi Jesus Mas a verdade é que Ei Hoje Nós somos assim com Jesus Nós temos o que Jesus tem Sabe por quê? Porque a gente já morreu Ei É como Paulo diz Não vivo mais eu Mas é Cristo que vive em mim E é por essa razão Que eu e você Temos que Trazer o mesmo sentimento Ao coração Do nosso Pai Ei Ele tem que dizer Este É O meu filho amado É a minha filha amada Em quem eu Tenho prazer Traga prazer O coração do seu Pai Nessa noite Pai Pai Nós queremos Nós queremos Nessa noite Queremos nessa noite Nos comprometer A viver Uma vida Inconformada Principalmente Que diz respeito Ao nosso relacionamento Com o Senhor Sabemos que Tem muito mais pra Te conhecermos Que todos os dias Todos os dias Haja esse Inconformismo Dentro do nosso coração E todos os dias Pai Possamos Acordar Pensando No Senhor E todos os dias Possamos Fazer as coisas Que nós fazemos Pensando No Senhor A verdade É que nós queremos A tua presença Conosco Somente 24 horas Por dia